Minha vida é um flash De cordones, portões, entre ator e gols Amor É o final galera, agora é pra explodir Joga a mão em cima, tira, tira, tira o pé do chão Porque toda é a água do nosso amor Eva, além do meu filho do mar Eu sou você E quando me abraça, Deus bate um instante Eva, me bate com o teu corpo e me dá E a força pra viver Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última astronave Eva Além do infinito Eu vou voar Eu vou voar Sozinho com Você, 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 você Vá E quando me abraça, Deus bate um instante Eva Me envolve com o teu corpo e me dá Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês, Santa Maria Adalena A força A força Minha pequena Minha pequena Minha pequena Eu quero ouvir você Vá 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 Oi, oi, oi!